E aí galera, eu voltei com mais um vídeo de sabedores e nesse vídeo eu tô aqui logo galera adiantando pra caçada semanal galera, tá muito show aqui, é... Eita caraca, caraca, caraca não deu Ah, tava ali, tá botando aqui É que eu tô querendo, essa caçada é tão pouca que dá pra completar aí um gameplay, um jogo né Ah não, não, vou usar a chave Caraca, eu fiz besteira agora, hein Olha só, tô na atualização de San Francisco Que atualizou Ainda vou fazer, peraí, eu tô aqui já E apenas um gameplay, um jogo, um gameplay Eu não vou pegar essa... Caraca, tá muito tenso coletar as focas São 10 focas e você ganha... Você ganha coletando as 10 focas, você ganha 10 pranchas Isso é uma excelente caçada semanal É... Deve ser o Twitter Olha, Marcelo Souza Aí galera, Marcelo Souza tá... Tô... Não se esqueçam de entrar no Twitter aí dele Tô aí tá na descrição do canal dele, né Olha, foca Aê, coletei As 10 focas, hein É... Consegui Eu acho que eu não consegui... É que você tem que coletar um gameplay Aí eu não consegui, sabe por quê? Porque eu fui, aí voltei, aí fiz besteira Mas pelo menos eu coletei aqui Coletou, coletei Pronto Tá, vamos deixar... Deixa aqui Ah não Caraca, dá pra ganhar o dobro, velho Esse negócio que eu mostrei pra vocês Dá pra ganhar o dobro É... Você pode ganhar o dobro E vai ganhando Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Olha aí San Francisco É... Nova atualização aí A primeira caçada foi... 10 focas A segunda vai ser 20 E a última vai ser 40 Caraca, eu acho que a 40 pode ser uma caçada da semana O melhor E... Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo não é todo dia Que se inscreva E falou, galera O vídeo não é todo dia Obrigado.